Graciano Silva, é de se apaixonar Aumente o som aí e bota pra tocar E solte o pacadão pra galera balançar Aumente o som aí e bota pra tocar E solte o pacadão pra galera balançar Dança galera, tá muito bom E é só zoeira com o barulho do meu som Dança galera, tá muito bom E é só zoeira com o barulho do meu som É só no tchirirê, é só no tcharará Esse swing vai fazer você dançar É só no tchirirê, é só no tcharará É Cassiano Silva, tá botando pra quebrar É só no tchirirê, é só no tcharará Esse swing vai fazer você dançar É só no tchirirê, é só no tcharará É Cassiano Silva, tá botando pra quebrar Contrate esse show 38-9207-0930 Ou 38-913-525-03 Aumente o som aí e bota pra tocar E solte o pacadão pra galera balançar E aumente o som aí e bota pra tocar E solte o pacadão pra galera balançar Dança galera, tá muito bom E é só zoeira com o barulho do meu som Dança galera, tá muito bom E é só zoeira com o barulho do meu som É só no tchirirê, é só no tcharará Esse swing vai fazer você dançar É só no tchirirê, é só no tcharará É Cassiano Silva, tá botando pra quebrar E é só no tchirirê, é só no tcharará Esse swing vai fazer você dançar É só no tchirirê, é só no tcharará É Cassiano Silva, tá botando pra quebrar E é só no tchirirê, é só no tchirirê, é só no tchirirê